Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje fiz essa maquiagem aqui pra gente torcer pelo Brasil, pra gente ser campeão E nós temos que ficar muito bonitas também, né? Fiz essa maquiagem aqui, mas eu fiz uma maquiagem mais usável, né? Que a gente possa aproveitar em outras ocasiões, além agora da Copa É um tom de azul, quem for mais discreta pode tirar esse biquinho Quem quiser mais coisas, só acrescentar um brilho, que vai ficar muito bonito também Fiz até um topetinho, até me animei hoje Ficar mais bonitinho, né? Minha franja fica atrapalhando também Botei esse batom rosa, quem quiser pode botar um nude, um vermelho, um rosa escuro Fala essa data de vocês aí e depois vem me contar, tá bom? Então, quem gostou da maquiagem, é só continuar pra assistir o vídeo Bom, vamos começar aplicando um corretivo em toda a pálpebra Esse corretivo que eu tô usando é da Venas Eu uso um tom mais claro, gente, só pra vocês verem melhor Só na pálpebra móvel, tá? Pode aplicar bastante Só até aqui, ó, o ossinho do coco Espalha um pouco Aqui embaixo eu vou aplicar um pouquinho, porque eu passo a sombra aqui, ó Mas bem pouquinho, então, adiante Ainda mais que eu já fiz minha pele Então também pra não ficar muito branco Pronto Agora vamos esfumar o côncavo, com o meu pincel Com o pincelzinho assim, ó Pra ver um chatinho Chatinho não Pizar de esfumar, gente, assim, retinho Eu vim com essa paletinha aqui da Avon Só pra esse marronzinho aqui Marron opaco, gente, que vocês tenham aí em casa E vou esfumando Pode vir até aqui mesmo, tá? Deixa eu ver Até aqui, não tem problema Quem não gostar de marcar tanto o côncavo e não quiser vir até aqui Pode parar aqui no meio também Agora eu vou vir com esse pincelzinho aqui, ó De fumaça, que ele é mais fofinho, tá vendo? Pegar pouca coisa da sombra Pouquinha mesmo Cadê o negócio? E com cartãozinho assim, ó Esse aqui é amostra grátis Pode ser cartão de visita, cartão de crédito Você bota aqui, tá vendo? No final com a sobrancelha Só que eu não quero no final Vou botar um pouquinho pra cá, ó Mas pouca coisa E vou vir com o pincel E vou esfumando aqui, ó Esfuma bem essa sombra Pegar mais um pouquinho aqui Pra marcar mais um pouco E pronto, tá vendo? Quando tirou, fica assim Se ficar muito perto da sobrancelha, vocês fazem assim, ó Com o dedo mesmo Mentira Tá, pronto Agora, pra iluminar a sobrancelha Cadê? Com esse pincelzinho de novo, te usou uma limpada nele Eu vou usar essa paletinha aqui, ó Da Ruby Rose, sei lá como falar isso Ela não tem nome, essa paleta não tem nome, né? Kit de sombra com 18 cores Mas eu vou deixar a fotinho lá no blog, ó Dela E vocês conseguem identificar melhor Vou usar esse branco aqui Tá? A gente, hoje eu tô usando várias paletas Mas é porque eu queria um tom Que tava em cada uma delas, tá? Mas a principal É uma só Que vai todas essas cores Tá? Vou iluminar só pra iluminar a sobrancelha Qual que vocês tiverem aí Que vocês tenham o costume de iluminar a sobrancelha Vocês usem ela mesmo Então, dá uma misturada aqui Pronto Agora sim, vamos partir pra parte principal Com um pincelzinho assim, ó Chatinho Esse agora é o chatinho Vou com essa paleta aqui Cadê minha paleta? Essa paleta aqui, ó Da Vivay 3D Também não tem nome Kit de sombra 3D Cores vibrantes Mas eu vou deixar a fotinho também lá Pra vocês quando verem em algum lugar Conseguindo identificar que foi essa Vou tá usando essa parte aqui Vou usar primeiro esse azul aqui Não sei se no vídeo vocês vão conseguir identificar muito Que é um azul Vou fazer assim pra Vou marcar quase a palpa pra toda, gente Quase Vou deixar um cantinho ainda Deixa eu ver aqui pra vocês Verem melhor essa parte Ó, até aqui vocês vão Na metade pra cá Pode marcar, pode Passar bastante Deixa eu pegar mais um pouco Cadê ela? Aqui, ó No cantinho Eu vou deixar um espacinho Pra entrar essa sombra amarela Porque se não se eu passar o azul embaixo Ela vai ficar verde, né? Não tem problema não Se vocês chegarem um pouquinho a mais Tem que assim mais ou menos Tá, olha Deixei esse cantinho Aqui no canto Pra fazer esse efeito assim também Vamos de novo com o cartão Cadê meu cartão? Sumiu meu cartão Ótimo Ah, achei Tá aqui Isso some, gente Cadê? Com um pouquinho da sombra Vou vir aqui Na mesma marcação Da sombra marrom E vou vir aqui, ó Com um pincelzinho Aqui eu vou subir um pouco Tô dando pra vocês verem Só que eu não vou fazer biquinho não Vou fazer reto, ó Vindo por cima mesmo Da sombra marrom Tá vendo? No final ela cobriu um pouco o marrom Vou ter que retocar esse marrom Vocês dão uma esfumada nela Tem problema de sujar a pele, não Depois a gente retoca a pele Faz sem medo Se não quiser Vocês podem fazer a pele por último, né? Eu prefiro fazer o olho Do que fazer a pele por último Cadê? Vou dar uma retocada No marrom Porque sumiu um pouco Com um pincelzinho mesmo Pra dar esse efeito Eu vou esfumar bem aqui Pra dar esse efeito degradê Pronto Agora vamos lá Cadê meu pincel? Pincelzinho assim, ó Chatinho Meu Deus Vocês meio que chatinho, gente Pincel chanfrado Pelo amor de Deus, olha Chanfrado Tá? Bem fininho Vou vir com essa sombra amarela E vou passar nessa parte Que eu não passei o azul Deixa eu ver com o meu espelho aqui Pode subir um pouquinho também Porque depois a gente vê que o delineador O delineador vai cobrir um pouco Essa parte do amarelo Então pode subir um pouquinho Deixa eu pegar mais E vim, ó Com o restinho de sombra Que ficou Até aqui, ó Que vai dar esse efeito Que ela tá sumindo Só quando você vier até aqui Você dá uma limpada No pincel Que sempre fica um pouco Da sombra azul Aí vem com a amarela de novo Que ainda tá um pouco fraco Agora eu exagerei muito Pronto, ó Ficou mais ou menos assim Pronto Agora, cadê? Ah Lápis de olho Esse aqui eu tô usando É da Essica Acho que é assim que fala A gente lápis preto Se vocês tiverem aí Passar aqui embaixo Toda a linha d'água Pode passar bastante Que a gente vai esfumar também Esse lápis de olho Então você passa Depois você vai retocar Aqui, agora Com o pincelzinho de Delineador já Um pincelzinho pequenininho Assim, ó Bem pequenininho Vamos esfumar O lápis Ele vai dar uma saída Da linha d'água Mas depois a gente retoca Gente, pelo amor de Deus É um pincel de delineador Mas sem delineador, tá? E agora vem com o lápis de novo Vai ficar bem preto Pronto Tudo sujo, ó Vou limpar ainda Agora com outro pincelzinho assim, ó Tô usando a preguiça de limpar Vou vir com essa sombra Verde Aqui E eu vou passar nessa parte inferior Aqui, ó Agora ele vai se misturar Com o preto E vai dar o tom que eu quero Pode passar em toda essa parte mesmo Não tem problema não Aqui Acho que eu desci um pouco demais Pronto Pronto Acho que tá bom Agora bem fraquinho mesmo Com a sombra Vou vir aqui, ó Acompanhando Esse puxadinho Mas bem fraquinho, gente Bem sutil mesmo Vou dar um toquezinho final Não precisa nem o que eu fiz Porque eu quis, né? Fazer Já tava no problema Quem não quiser fazer Tá ótimo também Pronto Agora vamos já tocar a pele Tá tudo sujo Primeiro eu venho com o pincelzinho assim, ó A vassourinha Tiro o excesso Depois eu venho com a Base que eu passei Essa aqui que eu tô dando Da Eudora É a Beige 4 Minha cor Vou vir com o excesso Que tá na esponjinha Que já vem nela aqui, ó E vou limpando Essa parte aqui, ó Se você achar que precisa De mais base Você passa um pouquinho Mais de base também Mas acho que não tem Muita necessidade, não Limpa bem, tá, gente? Bem nos cantinhos Também Assim Eu vou pegar o pincel de pó Sem pó, não passei não, tá? Só com o excesso Que já estava mesmo O bom que eu uso, gente Esse aqui, ó Da Volm A minha cor é Beige médio Gosto muito dele Tem uma ótima cobertura Tá, agora vamos voltar Para os olhos Vou usar esse delineador aqui Da Tango Sempre uso ele, né? Eu gosto muito dele Aí sim Com o pincelzinho que eu esfumei Mas agora vai ter o delineador Vou passar Mas, gente Passa o mais fino possível Para não esconder também o amarelo Se, caso Vai passar muito grosso Vai esconder A gente retoca um pouquinho O amarelo Não tem problema não Mas o amarelo tem que aparecer também Eu passar fininho Isso é uma tristeza Gosto de passar grosso Dá para ver bem, gente Cadê? Passar mais um pouquinho Pronto Bem fininho, ó No caso eu não escondi o amarelo Porque eu subi um pouquinho Mais com ele Mas quando você for passando For passando Vai ficando grosso Você retoca um pouquinho Com o pincelzinho Tá, vou usar agora Máscara de cílios Essa aqui A Colorsal Da Maybelline Babylline Será que eu vou falar isso? Vocês sabem qual é? Todo mundo conhece Ai, meu Deus Não topei meu delineador E vou passar Pode passar bastante Quem quiser aplicar os cílios também É porque eu achei que isso Tá bem vivo Já Não tem necessidade Não Mas quem tiver aí Quiser aplicar Agora vou passar pouco rímel, gente Porque se não demora Eu demoro muito Vocês aí passam rímel Passa bastante Mais três, quatro camadas Pronto E o olho é isso, gente Muito fácil, né? Deu esse efeito bonito Pra torcer Para o nosso Brasil Agora vamos com o batom Eu antes Vou passar Vou dar uma dica Pra vocês, ó Um pouco de base Nos lábios Mais pouco, gente A mesma coisa Só que tá o excesso Fecha a aça Olha Pode até pegar um pouquinho Da base Se for base líquida Se você tiver base líquida Você passa Espalha bem E espera secar Aí depois Passa o batom O importante É que a base Seja seca Bom, como essa aqui É uma base compacta Ela já Já passa E ela já é seca Não tem problema Agora com o batom Esse batom aqui Que eu vou usar É da Fenza Ele não tem enumeração Eu gosto tanto da Fenza Mas eles realmente Erram nisso É uma cor assim Tá vendo? Bem rosinha Vou passar Tá vendo? Fica bem rosa claro E essa dica Gente Eu não falei Falei da dica É pro batom durar mais Pra você não ter que ficar retocando O tempo todo Você vai estar lá No churrasco Torcendo pro Brasil Vai ter que ficar retocando O batom Ninguém merece E pronto Estamos prontas Para torcer pro Brasil Gritar muito Em todos os gols Estamos lindas Né? Ótimo Que vai virar pros estádios Fazer um sucesso Então tá gente Espero que vocês tenham gostado Espero que a nossa sobradice É campeão Também Tá bom? E até o próximo vídeo Tchau